RLCD Quando eu começo a tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão, que estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem o som do grave E o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem o som do grave Tum, 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 tum Quando sentem o som do grave Tum, 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 tum Joga no sax Top da balada JP, galera de São Paulo Meu amigo Rei da Vídea Puta show Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem o som do E o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem o som do grave Tum, 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 tum Quando sentem o som do grave E quando eu começo a tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão, estremecem até E o beijo pega quando eu passo na minha nave As vinas enlouquecem quando eu sinto o sonorado E o beijo pega quando eu passo na minha nave As vinas enlouquecem quando eu sinto o sonorado Quando eu sinto o sonorado Olha o sax do Jajá, vai! Luciclano, CDG, Morada Nova Júnior, Vipiaro, Varedão, Mimoso E Derlândio, Viagens Olha o sucesso do seu Zé Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinha pra gente sair Hoje é ousadia, muita curtição As vina é tudo doida em cima do meu paradão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor A banda dos magnatas chegou Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinha pra gente sair Hoje é ousadia, muita curtição Tu quer swing, tu quer swing Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Joga a mão em cima e diz Deus magnata Olha a pisada por roseira Galego nos colchões, Edson da pisada Estourou meu deputado, Carlinhos Sombra Paredão Mimoso, Forcelho Paredão Swig Show Vai na pisada por roseira, sucesso, swing do Brasil Toca caminhão, pais e filhos Paredão para puxar E gol do Paredão do Recife Olha que sexta eu em off na balada Parararara Fui forçado a sair de casa Parararara Meus amigos sabem que eu não nego um open bar Peguei um valinante Deus me livre, ela não me achar Tudo arquitetado, pode ver Sem batom Mesa sempre nova, no escurinho Vai dar bom Eu já tava no clima quase que me apaixonando Minha perna gelou, meu celular tava vibrando E deu B.O. A casa caiu A polícia tá chegando Uh, uh, uh Minha mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante Mando cheque lá de casa Uh, uh, uh A polícia tá chegando Uh, uh, uh A mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante Mando cheque lá de casa Caminhão, manil morto Você tá comigo Para eu levantar as minhas A F divulgações Prova aí Loto C10 Vou dar pra ele divulgações Rica de ver Sexta eu em off Neva Lado Parararara Fui forçado A sair de casa Parararara Meus amigos Sabem que eu não nego um open bar Peguei um valinante Deus me livre, ela não me achar Tudo arquitetado Pode ver Sem batom Mensa sempre nova no escurinho Vai dar bom Já tava no clima quase que me apaixonando Minha perna gelou Meu celular tava vibrando E deu B.O. A casa caiu A polícia tá chegando Uh, uh, uh Minha mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante Mando cheque lá de casa Uh, uh, uh A polícia tá chegando Uh, uh, uh Minha mulher tá me ligando Uh, uh, uh Se esconder ela não acha Eu fujo do flagrante Mando cheque lá de casa Paredão fantasia Tá comigo Paredão baracujá Caminhão mais de filhos Tá comigo Bora, loto Abre o nariz Rei da menina de São Paulo Estourou Paredinha menina do bom A G.S.O. Paredão do braga Para o Diego Paredão WC Ali mesmo Candidato Paredão tudo acessório Sai comigo Show Oh, da pisada Falando de a mão Seu Zé saindo na frente Segue, segue aí Viril Região Buqueque Jerem Menezes Liderança Clube do Forró Em Pardaíba Meu parceiro Zé Humberto Tote Campo E Raia Tamo junto Galengo nos colchões Eu sou da pisada Minha patrô Marcela Estourou do Forró Caminhão mais de filhos Resolve logo Eu ainda gosto Não deixe acabar de vez Não vou aceitar seu talvez Como resposta O meu travesseiro Ainda tem o seu cheiro Mas esse cheiro passa e perde toda a graça E não tem mais volta E eu já tava colocando outro sorriso Que completa o meu Mas não deu O perfume era seu E olha a sorte que cê deu Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo gola Se esse alguém me leva simbó O que você faria agora? Se aquele abraço demora Se aquele beijo rolar Se aquele beijo rolar A fila tá grande lá fora Cuidado só se não é toda hora Estrela no tapete vermelho Ainda tem o seu cheiro Ainda tem o seu cheiro Ainda tem o seu cheiro Mas esse cheiro passa E aí perto a graça Não tem mais volta Eu já tava Eu já tava colocando outro sorriso Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora A fila tá grande lá fora Cuidado só se não é toda hora A fila tá grande lá fora 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 Para seu Zé Muito obrigado, minha querida Prazer imenso ter você Participando do nosso CD Valeu, Corrinha! Gaviá! Gaviá com rapadura Obrigado, negra! Ui! Vamos aqui, debês! É, se é pisada A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fim que a dela andou Aí que eu vou bebendo E o de pés enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei Até tentei não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou Aí eu vou bebendo E o seu João enriquecendo Ai, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Olha aqui, ai, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor É pra tocar no Paraná 157 de Barraíba Daniel Salles Produções Salles Produções E tem MP3 Calo VECD Olha meu parceiro RLCD De Canidé A Gemidia tá comigo no forró Eu digo assim Você anda falando que eu não presto Que eu tô chorando nos botéis Tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteto Mas não é por você O meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais Por você Eu bebi demais, passei da conta demais Por você Agora vai me entender Porque eu tô no boteco todo dia Depois que vou embora é só alegria É só alegria Olha que me perdoe amor Não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Me perdoe amor Não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Que eu tô bebendo nos botéis Tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteto Mas não é por você O meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais Por você Eu bebi demais, passei da conta demais Por você Agora vai me entender Agora vai me entender Porque eu tô no boteco todo dia Depois que vou embora é só alegria É só alegria Porque Olha que me perdoe amor Não faz isso não Já quero a chance pro meu coração Me perdoe amor Não faz isso não Já quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto Eu tô bebendo aráquina nos botéis Tá enganada Eu bebo e não nego e dou repeteto Mas não é por você O meu prazer foi te esquecer Meu parceiro Batista Certei pra produção de Panaíba Bora Felipe Feitosa Vilma Júnior Bora Daniel Salles Uh-huh Nomego Wagner Filho Espazio Viver Bora Wagner meu patrão Já com a coros J.W. Multifesto Bora de um Tu quer swing? Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Fim de papazinho Bora Júnior Viana O rei dos paredões Júnior Mix Grava aí Bora Belão Estourou no forró Foi o meu pai Quem me quis assim Desmantelado Olha que rapariguerinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho de doutor Foi o meu pai Quem me quis assim Desmantelado Olha que rapariguerinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho de doutor Aonde eu chego É só assédio Noite e dia No meio da putarinha O doutorzinho Estourou Pronto arrumado Com as top do meu lado Sou playboyzinho Afamado Onde eu chego Ganho o alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de papaizinho Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado, olha que rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado, olha que rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putarinha O doutorzinho estourou Ando arrumado com as top do meu lar Sou playboyzinho afamado Onde eu chego ganho o alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Meu parceiro Isaías Móveis Galera dos originais do forró de brejo do Maranhão Girando o santo, bonitinho, tamo junto Júnior Moraes, meu secretário de cultura de brejo Bora gostar do CD de Viçosa Pequeno tudo para Vitor Hugo, para Breve do Maranhão Meu parceiro Eliezer, Rágil e FIT nessa academia J.A. promoções, calei dos colchões, Edson na pisada Tava virado no domingo quando fui bater na praia Eu e meu amigo loucos procurando farra Quando vi duas gatinhas na parada de bombeira Não arrego o sequestro, eu não tô de brincadeira Mão na cabeça, isso não é um assalto É um sequestro de parra, não reage não no carro Fica calada, toma logo uma geladora Curte, bora beber, que amanhã eu te deixo em casa Eu não presto, eu não nego pra pegar as gatinhas Eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego pra pegar as gatinhas Eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Fora Luciano e Morfes de Guarulhos, Rotei-se a vez Artei-se a vez Pedela Bicharmosa Tava virado no domingo quando fui bater na praia Eu e meu amigo loucos procurando farra Quando vi duas gatinhas na parada de bobeira Eu vou sequestrar, eu não tô de brincadeira Mão na cabeça, isso não é um assalto É um sequestro de farra, não reage tanto carro Fica calada, toma logo uma gelada Bora curtir, bora beber, amanhã eu te deixo em casa Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Eu não presto, eu não nego, pra prangar as gatinhas, eu invito até sequestro Toca Meriva do Rubão, Paredão do Marquinhos, Paredão do Bahia Paredão do Marquinhos, Paredão do Marquinhos, Paredão do Marquinhos E para, 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 tudo para e paralisou E para, 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 tudo para e paralisou Eu digo assim, por quê? E rebolou, 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 rebolou E os malandro só olhou E os magnatas olhou Quero ver me temar Essa aqui vai para as bravas Sem jogar danada Sucesso do verão Os malandro se acaba Com o show da pisada Admira a pancada Do seu paredão Para, 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 para E para, 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 tudo para e paralisou E para, 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 tudo para e paralisou Desce novinha danada E rebolou, 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 rebolou E os magnatas só olhou, rebolou, 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 rebolou Olha o sax do Jajá Carreta, moça, flama, parceiro Jorge Luiz Caminhão, paz e filhos Carreta do body, estourou Carreta, treme, treme de São Paulo Eu quero ver meter mais Essa aqui vai pras bravas, se joga danada Sucesso do verão, os malandros se acabam Tô show, tá pisada, admira a pancada Pra estremer o chão E para, liso E para, 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 tudo para e paralisou E para, 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 tudo para e paralisou Toca no paredão assim, assim, ó E rebolou, rebolou, rebolou E os malandros só olhou E os magnatas só olhou Revolô, rebolou, 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 rebolou Os malandros só olhou Revolou, rebolou, 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 rebolou Vai, vai, olha o swing da pisada, é pra tocar no paredão Paredão vivoso de Morada Nova, Paranino, o rei da direção Tu quer swing? Toma danada! Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar O violino tocando, a noiva do lado, coração acelera A galiança chegou, igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores bandidos com pena me olhando Ainda bem que caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só pé Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só pé de pai de solteiro Eu tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, meu parceiro Gustavo de Buritino Maranhão Meu amigo Tony Coco Louco Produções Tiraçaia Produções Guilherme Divulgações Telvino Divulgações Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores bandidos com pena me olhando Ainda bem que caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa Olha que eu tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só pé de pai de solteiro Eu tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só pé de pai de solteiro Eu tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só pé de pai de solteiro Meu parceiro Alex Borela Nova, é um minuçom de Praia Grande, São Paulo Estourou no forró, parei tão mimoso Meu parceiro Tona Manasso, Alô Taciso, segura meu amigo Dó Cabra Forrozeiro, estourou Vítalo Verna Zé Lismar, Mixonar Estúdio Olha o seu Zé falando de amor Olha a pisada forrozeiro, ouvir Então toma danada Estrada do abuso tocando a pisada Saveiro do Eliseu Estrada JL, paredinha papai chegou Vamos embora do forró Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos do espelho Já foi mais feliz esse sujeito Aqui em casa vazia Eu não sei se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua porque me deixou só Grava aí Black CD Leite MP3, ouvir porco do trovão Bruno Senero e Parnaíba Gênero e Pessoa, divulgações Tchê, tchê O que é gravações? O rei do Ceará Vamos embora no forró Olha a pisada A banda dos magnatas chegou Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Olha que casa vazia Eu não sei se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Eu digo sem dinheiro pra beber E como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Olha que sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua porque me deixou só Toca aí no paredão, mim moço Vamos lá, boa de morada nova Emílio de Fulgações Banda de Fulgações Lucic, Leu do C10 O rei do Vale Vamos juntos J.A. Provações Calego dos colchões Edson da pisada Estourou no forró Eu digo assim Olha a pisada pro Rosé A banda dos Magnata Chegou Calego dos colchões Edson da pisada Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama Então esquece o bagulho e vem com tudo pra minha cama Por isso é que eu sou um cara Por isso é que me ama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou um cara que eu sou foda Por isso é que me ama Por isso é que me ama Olha que foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga é que vê que nós se ama Então esquece logo isso Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso é que me ama amor Mega gol da ruiva Quando o chefe Quando o Kis Fica virou uma cena J.W. Moções e Aventos Certebo Produções B. Batista O Marcelo Filipe Sou D. F. Filsky Meu amigo Bantuiu 360 Estourou no porral Meu próprio Elisângela Já são mais de quatro horas da manhã Foi o álcool que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca Eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem Você visualizou Ficou azulzinho Digitou Depois parou Não foi correspondido Quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virado A culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virado Em frente a sua casa Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virado A culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Tô virado A culpa é sua Tô E já são mais de quatro horas da manhã Foi o álcool que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca Eu vim aqui pra me render Eu já mandei mensagem Você visualizou Ficou azulzinho Digitou Depois parou Não foi correspondido Quer saber Onde é que eu tô Em frente a sua casa Sai pra rua Tô com o som ligado Tô virado A culpa é sua Não demora Sai pra rua Eu tô com o som ligado Eu tô virado Paredinha JS De cidadão Alexandre Costa Paredinha de elite Farradinha elite Bora lá Salô De Gonçalves Dias Bora Cacacedes Pega paredão Donalde Presidente Lutra Anderson do Golotida Paralelo Costa De Cacias Bruto Cedês Paredinha Paredinha Essa aqui meu patrão Arodo de Parnaíba Mercadinho Arodo Minha patrão Mariana Estourou o empresário aí menino Black CDs Jota promoções Galego dos colchões O magnata E mais aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor mesa E a menina vem pro lado A farra é garantida Não tem pra escura não Eu tô falando É do empresário Que estourou no paredão Mais aonde ele chega É muito respeitado Pega logo a melhor mesa E as meninas vem pro lado A farra é garantida Não tem pra escura não Eu tô falando É do empresário Que estourou no paredão Dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Olha que é dinheiro no bolso As gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Valcélio Paredão O empresário é de Gaparendão Pela Jaca Paredão 5-7 E mais aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melonesa, e as mochinhas bem pro lado A farra é garantida, não tem pra escura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melonesa, e as mochinhas bem pro lado A farra é garantida, não tem pra escura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Valeu que é dinheiro, não vou sentir que as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gatas do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário A geminha, meu amigo R.L. Cerezo Moral de Candidé, tamo junto Bora seu Fernando, o vizinho do Marquinhos Vai, vai, tchoo, tchoo, tchoo Paredão Mimoso, paredão 157 de Parnaíba Estourou no forró, Caetemipê 3 Bruno Cedês, pelo velho Cedês A ver, tchoo, tchoo, tchoo